De segunda a sexta, o melhor do entretenimento está no ar. É muito legal receber o carinho por onde o nosso programa passa. Aqui você se diverte e fica por dentro das maiores curiosidades. Muita, muita atenção de toda a equipe da Marinha. Tudo o que tem emoção tem a ver com as suas tardes. Tudo o que tem alegria tem a ver com as matérias que foram sucesso em nossa programação.